Olha a multidão de psicóticos disfarçados de normóticos A precisar ter consciência que a normose é uma doença Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não A precisar ter consciência que a normose é uma doença Louco, todo mundo tem um pouco O segredo é usar a loucura pra não ficar louco O segredo é usar a loucura pra não ficar louco Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Olha todo mundo igualzinho Ganhando seu dinheirinho Pra gastar com alguma não tão normal Olha todo mundo igualzinho Seguindo o conselho do senhor Hermóginis Seguindo o mesmo caminho Pregando o transeiro edental Esconde o animal Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Chora quem não sabe andar sozinho Faz igual e direitinho Capital transcendental Dependente mental Chora o rebante de humanos Que sofrendo o mesmo plano Explorado emocional Digitranscendental Digitranscendental Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Consumismo Consumismo Pura demência Seu abismo Mandeira aparência O que se precisa da sobrevivência Digo amizade Consciência Consumismo Pura demência Seu abismo Mandeira aparência O que se precisa da sobrevivência O que se precisa da sobrevivência Alimento a amizade Consciência Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Normose não, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermóginis Pra dizer não, normose, normose não Mas, normose não